Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Tô super feliz de estar aqui nesse vídeo hoje, porque afinal de contas hoje é Natal, uma data assim tão linda que desperta sentimentos tão profundos e genuínos na gente. Então, eu tô muito feliz de ter conseguido fazer esse vídeo aqui pra vocês. E o vídeo de hoje vai ser uma conversa mesmo, um desabafo. Eu vou abrir meu coração aqui pra vocês, enquanto eu vou pintando, aí vocês vão vendo o processo de pintura desse Voodogue francês aí, bem natalino. Eu vou conversando com vocês. Nessa época do ano, a gente tem aquela tendência de ficar mais reflexivo, né? Pensar no que passou, no ano que nós vivemos, em tudo que aconteceu, as coisas boas, as coisas ruins. Eu, particularmente, gosto de sempre olhar com a ótica positiva e tentar buscar ali os meus aprendizados, ficar atenta pras minhas pequenas vitórias. Então, pra mim, realmente, 2021 foi um ano muito desafiador, que eu me senti mais corajosa. Então, só o fato de ter iniciado um canal no YouTube, isso foi muito importante pra mim. E foi, e marcou também, sabe? Foi uma virada ali pra mim, porque eu não tinha coragem. Eu sempre ficava assim, vou abrir um canal no YouTube, vou abrir um canal no YouTube. Mas eu não abria, porque eu não tinha coragem. Eu tinha medo do julgamento, eu tinha medo do que iriam pensar. E se alguém iria assistir, o meu maior medo era Nossa, mas eu vou fazer um vídeo, quem vai assistir os meus vídeos, né? Ficava com essas lutas internas, até que eu tomei coragem e fiz. E por isso também, cada um de vocês, meus queridos espectadores, São valiosíssimos pra mim. Eu agradeço demais por vocês pararem o tempo de vocês pra poder assistir um conteúdo meu. Eu sei o quanto tempo é valioso. E ao mesmo tempo, quando eu sei que alguém tá assistindo um vídeo meu, Eu me sinto cada vez mais responsável pra construir um conteúdo de valor. Pra passar ali alguma informação, algo interessante. Tanto de caráter humano, das conversas que nós temos nos vídeos, Quanto também na técnica. De estar sempre passando alguma dica, alguma informação, Alguma técnica nova pra vocês. Porque eu sei o quanto a arte é importante. A arte realmente salva vidas. Com certeza, ela salva a mim diariamente. E eu me sinto feliz de estar espalhando a arte. Não só a minha arte, mas por estar incentivando que outras pessoas também descubram seus talentos. E se desenvolvam dentro da arte. Isso realmente não tem preço. Quando eu iniciei o meu canal no YouTube, Eu iniciei bem despretensiosamente. Eu não tinha muita ideia do sentido que isso teria pra mim futuramente, né? Posteriormente. E hoje eu vejo que é muito mais profundo do que eu imaginava. Então eu me sinto como uma semeadora de arte. E isso realmente é algo que mexe comigo profundamente. Poder espalhar a arte. Eu sinto que de alguma forma eu tô contribuindo Pra potencialização artística dessas pessoas. E é valiosíssima essa sensação. É importante saber que a nossa arte não tá restrita apenas sobre nós. Mas que também tem interferência em outras pessoas. Incluindo passar o nosso conhecimento. Eu tenho uma jornada que é uma jornada longa. Eu aprendi muito durante essa jornada. E chega um momento que a gente se questiona, tá? Eu tenho a minha arte. Eu tenho o meu conhecimento artístico. E eu consigo produzir a minha arte com isso. E agora? Fica aquele gostinho de preciso de mais alguma coisa. E pra mim essa coisa é passar essas informações E esses conhecimentos que eu adquiri ao longo dos anos. Eu trabalho com arte desde 2015. O meu processo de aprendizagem na arte começou lá atrás. Quando eu ainda nem imaginava que trabalharia com isso. Porque eu venho de uma criação onde eu não tive nenhum exemplo de profissão artista. Então eu não tinha ideia de que se poderia viver de arte. Nunca tive esse exemplo e nunca tive esse direcionamento. Então eu sempre amei fazer arte desde criança. Acho que temos isso em comum, né? Nós, artistas, a gente nasce com essa alma artística. E a gente tá sempre querendo criar e se desenvolver na arte. Desde sempre. Mesmo quando a gente ainda nem sabe o que é isso. Esse é um dos motivos de eu estar aqui. Sempre tentando motivar as pessoas pra que encontre o seu potencial criativo. Seu potencial artístico. Porque eu sei que ao longo das nossas vidas. A profissão de artista plástico. Ou artista visual. Não é colocada pra nós como uma potencial profissão. E sim, geralmente, é colocado como um hobby. Como uma atividade extracurricular. E pra mim foi assim. Até muito pouco tempo atrás. Os meus familiares não viam isso como um trabalho. E sempre colocavam ali como um hobby. Como uma atividade. Mesmo já estando vivendo da arte. Ganhando dinheiro com arte. Então eu tô aqui com essa missão. De desmistificar. E poder levar essa informação pra outras pessoas. Que também não acreditam que possam vir a viver de arte. Agora então eu vou falar um pouquinho sobre o canal. O que eu pretendo fazer em 2022. E o que vocês podem esperar desse canal. Eu já tenho alguns objetivos bem claros pra mim. Eu quero realmente ensinar a vocês tudo que eu sei. Passar tudo que eu aprendi. Todo o conhecimento técnico. Das mídias que eu conheço. De pintura. Que seria pintura guache. Aquarela. Pintura acrílica. Também quero fazer. Passar os meus conhecimentos. De fundamentos de desenho. Porque eu sinto que é uma defasagem muito grande. Pro jovem artista. Ou pro novo artista. Que tá se aventurando. E o desenho é parte importante. Ali da pintura. Pra uma pintura ser bem sucedida. É interessante que o desenho. Tenha sido bem sucedido também. Então eu também pretendo passar esse conhecimento. De fundamentos do desenho. E mais do que isso. Eu pretendo fazer aqui uma playlist. Colocando. Mostrando na prática. Como é viver da arte. E como você dá esse passo de profissionalização. Coisas que quando eu procurei. Eu não encontrei. Então. Eu não sabia. Eu tinha que abrir uma empresa. Ou não tinha. Eu precisaria emitir nota fiscal. Não precisaria. Como fazer um envio. Olha. Eu sinto que meu maior desafio. Dentro da arte. Foi descobrir como que eu ia fazer. Pra enviar um quadro emoldurado. Eu não sabia. E eu não encontrava. Porque a maioria dos artistas. Eles não enviam um quadro com moldura. E no meu caso. Eu queria enviar com a moldura. Por questões particulares minhas. Mas eu gosto de enviar o quadro com moldura. Então. Eu tive que. Desenvolver a minha própria técnica. De embrulhar e fazer o envio. Descobrir. Como fazer isso de forma eficiente. Pra que chegue no cliente. Bonito. Porque tem que ter a experiência de um embrulho bonito. Mas também seguro e intacto. Que ele chegue de uma forma impecável pro cliente. Então. Essa foi uma dúvida muito grande que eu tive. Foi um grande desafio. Hoje em dia. Eu já envio tranquilamente. As minhas artes emolduradas. Em embrulhos bonitos. Com meu estilo. E em segurança. Então. Eu pretendo mostrar pra vocês. E ensinar. Como enviar. Como fazer o envio. Como fazer por exemplo. Um contrato. Com um correio. Ou com alguma transportadora. Como fazer o pós-venda. Como captar clientes. Como se organizar ali. Ter uma organização. Pra conseguir produzir diariamente. Já que nós somos profissionais autônomos. E não temos uma empresa ali por trás. Nem um chefe. Pra poder guiar a gente. Então. Também quero seguir essa linha. Então. Vocês podem esperar. Nesse belo canal. Em 2022. Muitas informações artísticas. Técnicas e profissionais. Pra você que quer. Começar a viver da sua arte. Mais uma vez. Eu quero agradecer. A todos vocês. Que se inscreveram no meu canal. Que tá sempre comentando. Curtindo. Dando aquele apoio. Aquela força. Pra que eu não desista. E. Sou imensamente agradecida. Por isso. Cada um de vocês. É importante pra mim. Eu gosto de responder. Cada mensagenzinha. Que eu recebo. Cada palavra de carinho. Cada dica. Então. Pra mim. A opinião de vocês. Com relação ao canal. É muito importante. Porque eu quero. Me aprimorar. Cada vez mais. Eu quero trazer conteúdos. Mais relevantes. Pra vocês. Então. Eu agradeço muito. Todo o apoio. E. E. E por vocês. Pararem o tempinho do dia de vocês. Pra poder. Assistir meu conteúdo. Isso não tem preço. Eu não tenho nem palavras. Pra agradecer. Eu tô muito feliz. De tá construindo. Essa comunidade artística. Com vocês. De tá nessa jornada. Trocando experiência. É. Trocando ali. As nossas. Energias. Então. Só tenho a agradecer. Porque pra mim. Tá sendo maravilhoso. Essa experiência. De tá aí. Convivendo com vocês. Aqui pelo YouTube. Então é isso pessoal. Muito obrigada. Por terem assistido. Esse vídeo até aqui. Se você gostou. Se esse vídeo. Te trouxe algum valor. Alguma sensação boa. Eu peço. Que você curta. Comente. Compartilhe. Se inscreva no canal. Ative o sino de notificações. Pra não perder os próximos vídeos. E me siga lá no Instagram também. Meu arroba. Luciana Barreto Artes. Lá vocês conseguem interagir comigo. Diariamente. Fazer perguntas. Sugestões de vídeos. Tirar dúvidas técnicas. E eu tô lá. Sempre disponível. Pra vocês. Tá bom? Vocês têm um felicíssimo Natal. Cheio de luz. Pra quem vai passar o Natal. Com seus entes queridos. Muita saúde. Muita paz. Pra quem vai estar longe. Do seu ente querido. Que vai ficar só a saudade no peito. Eu peço. Que seja um Natal. Muito acolhedor. Pra você. De muita luz. E muita paz. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau.